bom pessoal eu resolvi fazer um vídeo aqui ó nessa montagem essa engrenagem aqui ó tá vendo deixa eu pegar aqui para mostrar aqui dentro aqui tá mais claro essa parte de cima que é uma engrenagem independente dessa que a catraca ela vai girar essa daqui ó quando ela estiver bem encaixadinha lá o rosa escuro tá no lugar certinho aqui ó e a primeira que eu detalhei lá no vídeo anterior que é a primeira que gira o reloginho a segunda é a pequenininha que ela fica pra cima eu peguei com uma pinça aqui que é até melhor ó peguei aqui com a pinça uma pinça mais ou menos deixa eu colocar ela aqui no pininho aqui ó ela vai aqui ó certo olha lá ela funciona ela pega essa essa engrenagem com a pequenininha do relógio lá agora vem a cor de rosa que é de ponta cabeça a cor de rosa ponta cabeça vem com ela aqui ó encaixa aqui no pininho na parte de baixo olha lá é muito sensível isso aqui ó molinho nós tem que ter uma paciência de jó todas as engrenagens estão no local certinha agora é primeiro lógico eu peguei a parte de cima já já mirei lá para encaixar a engrenagem que é dessa catraca maior aqui ó que gira o automático né agora vou abaixar aqui ó eu já deixei ela no jeito aqui ó agora vou baixar com o maior cuidado devagar aí ó olá tá observando cada pininho se tá na reta cor de rosa olá dá pra ver lá dentro olá esse daqui também já tá ó ó na reta esse tá tudo certinho 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 agora eu vou abaixar até encostar o pininho veja aqui dentro ó tem que ter muita paciência ó esse aqui tá um pouquinho fora aqui ó olha lá encaixou tá mais ou menos no jeito então do jeito que tá aqui eu não vou apertar essa daqui ó porque eu preciso colocar essa chavinha ó porque eu preciso colocar essa chavinha ó cadê a chavinha do automático essa chavinha aqui tá vendo ela funciona desse jeito aqui ó ela vem aqui olha lá eu tenho que colocar ela desse lado porque esse pininho aqui ó que aciona a chave aqui ó então ela vai aqui no fim até parece que ela é uma mola depois mas não é é a própria chavinha dá uma impressão ó lá olha aqui embaixo ó encaixou aqui ó agora vou baixar devagarzinho ó lá vou verificar se tá todas engrenagem no lugar aqui ó tá tudo no lugar agora vou acionar ela ó aperta ó lá apertei essa chavinha aqui ó quando ela passa aqui ó olha lá agora vai girar só de um lado pra cá a catraquinha a catraquinha daquela chavinha aqui ó que é aqui dentro a catraquinha não deixa ela vir no sentido contrário ó ó anti horário ela só vai no sentido horário quando ela chega aqui ó quando ela chega aqui ó ó lá chegou aqui onde tá marcada cada 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 pininho desse que abaixa 15 minutos então tem 15 30 45 aí e olha lá ó agora ela vai pegar aqui ó ó ela vai levantar a chavinha lá ó lá levantou a chavinha quando ela soltar aqui ela desliga ó ó ela desligou então essa chavinha aqui fica parecendo uma molinha do jeito que tá aqui ó tá montado certinho já bom é só colocar no lugar agora porque agora vem essa aqui ó ela vem aqui essa aqui tem um encaixe lá dentro ó ó lá tem um caixinho lá dentro agora tem um encaixe lá certinho aqui ó e esse pininho aqui que é a chavinha que liga e desliga ela eu vou tirar essa chavinha primeiro peraí que essa chavinha tem que ficar pra fora ó aqui ó tem primeiro tirar essa chavinha aqui pra depois pô aí ela vai vir aqui ó ó olha lá agora que eu vou colocar a chavinha vermelha certo que a chavinha vermelha tem espinha aqui ó agora vou colocar ela aqui ó encaixado olha lá encaixei a chavinha observar bem também que aqui ó um o lado do relógio e esse i é o lado do i aqui ó pra mim é um i tem um i na chavinha e tem outro aqui olha lá aqui ela tá desligada e aqui ela tá ligada no automático então montou aqui ó tem quebrado um pininho aqui ó encaixar ela certinho no lugar agora encaixar esse pino aqui ó olha lá ele tem um ele tem um encaixe lá no deixa eu ver como é que ele tá aqui ó pra deixar escapar isso aqui ó tá vendo ó é esse negócio aqui ele não é bem complicadinho pra montar isso né é só jeito e paciência olha lá encaixou direitinho na dentro e ficou certinho aqui fora ó tá já tá no lugar a chavinha também tá no lugar deixa ele bem pressionado aqui ó e vim com essa aqui ó certo antes de vim com essa lógico isso daqui vai vim aqui ó deixa eu ver a posição dela aqui que eu nem reparei direito acho que aqui ó o que lado não é ah é assim ó o cachorro tem três pininho também ó e vim com essa aqui ó bom deixa eu terminar aqui agora tem alguma coisa errada aqui peraí deixa eu pensar direito aqui peraí aqui tá fora aí encaixou gente tem que ter uma ó fica igual mole essa chavinha aqui deixa eu desligar ó aí ó tem que ter uma paciência de jo de jogar fora né aí ó deixa eu ver que tá aqui agora tem que encaixar direitinho encaixou encaixou bom tá fechado ó agora é só testar lá dá um pausa aí ó liga ele aqui na tomada e vamos testar ele aqui agora eu liguei um radinho lá tá vendo ó coloquei um radinho aí pra gente ver pra ele funcionar aqui ó se eu ligar aqui ele fica direto ó por exemplo aí tá funcionando um radinho lá ó vai lá precisa da luzinha então aí é pra funcionar direto no automático ele tem que tá ligado aqui ó aqui ó relógio tá agora ele só vai funcionar quando chegar aonde eu deixei marcado lá uma hora não é uma hora ele vai chegar nessa seta aqui né eu baixei quatro pininho lá pra ver ó chegou no pininho ó quando chegar nesse pininho aí ele vai ligar ó vai dar um estralinho ó lá pronto então tá funcionando no automático então é isso aí ó tendo paciência fazendo limpeza nas engrenagens retornando a montagem direitinho com paciência mesmo porque não é fácil se a pessoa não tiver paciência ele desiste mas tenta que consegue porque você sabe a plana